Voltamos então para a continuidade do nosso programa de hoje, trazendo uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos assistentes, para os nossos telespectadores que estão ouvindo a palavra de Deus. Jesus, ele disse que a única maneira de nós assegurar para nossa alma, a nossa alma, porque nós temos dentro de nós uma alma, e esta alma é eterna, e esta relação é nós ouvindo e praticando, cumprindo esta relação, cumprindo esta relação de ouvir e praticar. Veja que muita gente se ufana, muita gente se ufana e diz assim, pastor, eu sou membro da igreja tal, membro da igreja Assembleia de Deus, ou membro da igreja tal, há 20 anos. Mas muitos companheiros, muitas irmãs, muitos irmãos, são apenas ouvintes, não estão praticando a palavra, porque a palavra nós temos que ouvir e praticar. No livro de João, no livro de João, é uma palavra muito interessante, que alguém levantou-se onde estava Jesus, e tentou, e tentou assim, é, tentou assim, bajular Jesus, bajular Jesus. Capítulo 13, verso 17, no livro de João, diz assim, ó, uma mulher que estava ouvindo Jesus, ela tentou bajular Jesus, e disse assim, ó, no capítulo 13, verso 17, olha o que diz aqui esta mulher. É, no livro, é, no livro de João, ou melhor, no livro de Lucas, livro de Lucas, capítulo 28, Lucas capítulo, capítulo 11, Lucas capítulo 11, não era João, era Lucas, capítulo 11, olha o que diz esta mulher aqui, capítulo 11, capítulo 11, verso 17. Vamos ler aqui, vamos ler aqui, ela disse assim, ó, capítulo 11, verso 17, diz assim, ó, capítulo 11, capítulo 11, verso 17, ela, 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 ela tentou agradecer a Jesus, e disse assim, ó, ó, é, bem-aventurado és tu, né, bem-aventurado és tu, é, vamos ler capítulo 11, verso 28, vamos ler capítulo 11, verso 28, diz assim, ó, e ela diz, antes, bem-aventurado, os que ouvem a palavra e as guardo, agora, agora sim, antes, bem-aventurado, são aqueles que ouvem e as guardo, agora o versículo 28, capítulo 13, verso 28, capítulo 13, verso 28 do livro de João, vamos ler, vamos lá, vamos lá, vamos meditar para nós entendermos que muitas vezes tem alguém, é, que, são ouvintes, são ouvintes, né, olha o que diz aqui, capítulo 13, capítulo 13, mas ela disse assim, ó, ela disse para Jesus, bem-aventurado és tu, bem-aventurado o ventre, é, o ventre que, da onde tu nasceu, ela tentou, ela tentou bajular Jesus, ela disse, bem-aventurado é, o ventre que tu nasceu, e o seio que te amamentou, é, tentando, então, valorizar a mãe de Cristo Jesus, a mãe de Cristo Jesus, que é uma pessoa que fez uma grande obra para a humanidade, mas Jesus vai dizer assim, ó, não, antes, bem-aventurado, é você que ouve a palavra, antes, bem-aventurado, é você que ouve a palavra, não é, não é o ventre da onde eu saí, e também nem, nem os seios da onde me amamentaram, então, bem-aventurado são aqueles que ouvem a minha palavra, porque não adianta você, é, 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 valorizar, valorizar Maria, e não valorizar aquele que veio para nos dar vida, aquele que veio para nos dar vida, né, aquele que veio para nos dar vida, né, bendito seja o nome de Jesus, porque ele é que veio para nos dar vida, e nós temos que, então, valorizar a Jesus, ouvindo a sua palavra e praticando a sua palavra, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ezequiel, Ezequiel, irmãos, Ezequiel, no capítulo 33, vamos aqui ver o livro de Ezequiel, a importância de nós, de nós praticarmos a palavra, a importância de nós praticarmos a palavra, porque tem gente, irmãos, que às vezes estão ouvindo a palavra, sabe o que é bom para ele, sabe o que é bom para ele, mas muitas vezes ele não pratica, como é que eu vou praticar, pastor? Porque às vezes do lado dele, tem uma pessoa que muitas vezes está sofrendo, e você não tem uma palavra, tem muita gente, mas eu não sou pregador, eu não sou pregador, a palavra de Deus, queridos, não é só para pregador, não, a palavra de Deus é para todas as pessoas que ouvem a palavra, e a prática da palavra, a prática da palavra é no dia a dia, a prática da palavra é no dia a dia, se nós tivermos oportunidade de nós pregarmos 24 horas por dia, nós temos que praticar a palavra, né, o Ezequiel, olha o capítulo 33, verso 30, vamos ver o que diz a palavra aqui, no livro de Ezequiel, lá no Velho Testamento, olha o que diz aqui Ezequiel, capítulo 33, verso 30, Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo, falam de ti junto, às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um com o seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor, olha o que Ezequiel está dizendo, que muitas vezes até alguém sofrendo, tem alguém sofrendo, e muitas vezes não tem alguém que prega uma palavra, e às vezes tem obreiros, às vezes tem pessoas que assistem todos os cultos, mas não tem, não tem uma, e diz que não tem oportunidade de praticar a palavra, uma certa oportunidade, eu ouvi um testemunho, que o irmão estava sofrendo, estava numa seita, e essa seita não contribuía nada para a sua vida pessoal, nada, a seita não contribui nada para a sua vida pessoal, e ele começou a sofrer, ele começou a sofrer, perdeu a mulher, perdeu a mulher, perdeu a família, perdeu os filhos, os filhos foram para a droga, e ao lado da casa dele, junto com ele, tinha um irmão, que ia todos os dias para a igreja, ouvia todos os dias a palavra, e nunca disse para aquele homem, que Jesus era bom, que Jesus salva, que Jesus cura, e que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que Jesus poderia solucionar o problema dele, e uma certa oportunidade de tanto sofrer, de tanto padecer, aquele homem entra em uma igreja, e ouviu a palavra, e aceitou Jesus como o salvador da sua vida, e aí, aquele homem alegre, mudou o semblante, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela alegra a alma, muda o semblante, muda o rosto, muda a fisionomia, e aquele homem chega alegre, e aquele vizinho, perguntou para ele, o que houve contigo, tu está diferente, não, entrei em uma igreja, entrei em uma igreja, aceitei Jesus como meu salvador, e aí ele tentou se ufanar, mas então, vizinho, que bom que o senhor aceitou Jesus, agora nós temos a oportunidade, de nós irmos junto para a igreja, e ele perguntou, mas o que, o senhor está tanto tempo na igreja, e nunca foi capaz de me dizer, que Jesus era bom, que Jesus poderia modificar, a situação da minha vida, glória a Deus, então meus irmãos, não adianta, nós sermos ouvinte, e não praticante da palavra, e quando nós, e aí quando, independente de a pessoa crer ou não crer, eu sempre digo que, o falar da palavra, independe da pessoa crer ou não crer, nós temos que ser praticantes da palavra, pastor eu não sou pregador, eu não tenho afinidade da palavra, olha meus queridos, nós por exemplo, como alguém diz, eu estou na igreja há 40 anos, eu estou na igreja há 20 anos, eu estou na igreja há 10 anos, e não vai entesourar dentro do seu coração, nem uma palavra, para dizer que Jesus salva, cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, eu não acredito, eu não acredito, então porque a pessoa ouve, e ela tem que ouvir, e praticar a palavra, ouvir e pregar, anunciar para Jesus, eu sei que, tenho as minhas limitações, como pregador, eu sei que, para ter, e estar aqui na frente desse programa, eu tenho limitações, mas é imposta, diz o apóstolo Paulo, que eu pregue o Evangelho, da maneira que Deus me garante, da maneira que Deus me inspira, da maneira que Deus me instrui, eu sou obrigado a pregar o Evangelho, muitas vezes, eu penso, e tenho muitas vezes falado com o Rodrigo, para a Simone, que poderia alguém, aqui muito melhor do que eu, um pastor eloquente, eloquente pregador, mas muitas vezes, estas pessoas, não se dispõem a estar aqui, para pregar o Evangelho, porque, são ouvintes, são grandes, são grandes eruditos, mas não praticam a palavra, porque a palavra, ela tem que ouvir, e praticar a palavra, eu me lembro, que Moody, o homem rude, ali nos Estados Unidos, Moody, era um pregador rude, e ele, diz a história dele, que ele não dormia, não ficava quieto, sem pregar o Evangelho, para uma pessoa que fosse, e o dia, ele se deitou, e se lembrou, não preguei, a palavra, para nenhuma pessoa hoje, e a Bíblia, a história de Moody, diz que ele se levantou, colocou a roupa, e saiu, saiu, nas ruas, e encontrou um bêbado, encontrou um bêbado, agarrado num poste, aquele bêbado, estava agarrado num poste, e o Espírito, disse, se aproxima desse homem, e fale da minha palavra, e Moody, chegou para aquele homem, e disse, você é salvo, e você sabe, como é que é bêbado, aquele bêbado, se alvoroçou, e disse, mas o que, que tu tem com a minha vida, se eu sou salvo, ou não sou, é problema meu, é problema meu, e Moody ficou tranquilo, disse, não, eu sei que é problema teu, eu só perguntei, se tu é salvo, e foi embora para casa, foi embora para casa, porque, pregar a palavra, queridos, não é por grande discurso, pregar a palavra, não é pela grande sabedoria humana, pregar a palavra, e anunciar que Jesus é bom, e aquele homem, foi para casa, e aquela palavra, começou a suar, no seu ouvido, você é salvo, você é salvo, e aí, ele perguntou, mas o que, que esse homem, quis perguntar, se eu sou salvo, ou não sou, e aí, foi lá na casa, do Moody, perguntar para ele, o que, que era a salvação, e aí, o Moody, falou de Jesus, falou da salvação, falou que Deus, amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, e aquele homem, entregou a sua vida, para Jesus, pregue, ouça, e anuncie o evangelho, eu falei, eu falei sobre, Ezequiel, capítulo 33, 30, e agora, para nós encerrar, porque as horas, passaram, no livro de Isaías, capítulo 58, verso 2, eu, há poucos dias, preguei aqui, sobre o verso 3, mas vou falar sobre, hoje o verso 2, diz assim, ó, todavia, me procuram, cada dia, tomam prazer, em saber, os meus caminhos, como um povo, que pratica a justiça, e não deixa, o direito de Deus, e perguntam, pelos seus direitos, então tem gente, que às vezes, quer saber, os caminhos de Deus, mas não quer anunciar, para outras pessoas, fale do amor de Cristo, para as pessoas, diga que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, com o Espírito Santo, e que Jesus quer, te levar para o céu, a vida eterna, te espera, prepare para a vida eterna, prepare para a vida eterna, como disse o apóstolo Paulo, na palavra que nós lemos, no capítulo 6, de Timóteo, entesore, entesore, esta palavra, para a vida eterna, não seja como o Tiago, que diz no capítulo 1, verso 24, que tem alguém, que apenas se olha no espelho, e depois se esquece, pregue a palavra, anuncia a palavra, entesore esta palavra, dentro do teu coração, é a mensagem de Deus, para os meus ouvintes, para os meus telespectadores, para aqueles que estão nos assistindo, ouça a palavra, e entesore ela, dentro do teu coração, oramos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, e esse amigo, essa amiga, que está ouvindo a palavra, que não perde um programa, que eles possam, entesorar esta palavra, dentro do seu coração, para não pecar contra Ti, e também, ter a vida eterna, e aquilo que nos espera, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Tu sabe Pai, em nome de Jesus, amém. volto a ser nos sintonizados, nos próximos programas, onde nós, mais uma vez, estaremos falando sobre, sobre, os milagres de Jesus, no livro de João, até lá, saudamos a todos, com a paz do Senhor. e aí e aí e aí e aí e aí e aí